Se você quer saber como e por que o maná é a maior prova de que todo cristão, aliás, não só cristão, mas todas as pessoas que aceitam o novo pacto de salvação, firmado por Jesus Cristo no Calvário, devem guardar o sábado, então continue conosco, você vai se surpreender. Bem, no Evangelho de João, no capítulo 5 e versos 39, 40, 45 e 46, Jesus fala para os judeus que eles examinam as escrituras, isto é, a porção da Bíblia que hoje nós chamamos de Velho Testamento, porque a parte da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento só foi escrita décadas depois da ascensão de Jesus. Então ele disse que eles examinam o Velho Testamento porque eles acreditam que ali tem ensinamento sobre a vida eterna, e essa é a parte da Bíblia que fala de Jesus. Porém, Jesus veio e eles não queriam aceitar, não queriam acreditar nele. E depois, o mestre ainda disse que ele não iria julgá-los, porque já tinha um que os acusava, Moisés. Pois, se eles acreditassem em Moisés, eles também acreditariam nele, porque Moisés escreveu sobre ele. Então, vimos que os judeus tinham dificuldade para encontrar Jesus no Velho Testamento. Eles não conseguiam vê-lo nos escritos de Moisés. Mas é impressionante que hoje em dia nós também temos uma classe de pessoas que se dizem cristãs e não conseguem ver Jesus no Velho Testamento. E muitas delas até falam para rasgar toda essa parte da Bíblia, os livros de Gênesis a Malaquias. Mas nós vimos que o próprio Jesus disse que ele está presente no Velho Testamento. Então, é muito importante analisarmos essa parte da Bíblia, pois ela fala sobre Jesus. Então, o Senhor disse a Moisés, Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Êxodo 16, 4 Muito bem, vimos claramente aqui que o maná foi dado para ver se o povo estava obedecendo os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Então, o maná foi a provisão que Deus enviou ao povo de Israel para alimentá-los por 40 anos no deserto. Não era exatamente aquilo que o povo queria ou desejava, mas era o que tinha para janta. E no que toca a nutrição e sabor, não ficava atrás de nenhum outro bom alimento, porque, além de conter outros nutrientes, ele era muito rico em glicose, nutriente vital para a produção de energia, o que é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Inclusive, sem glicose no sangue, a pessoa pode até desmaiar por falta de energia. Então, era um alimento completo, era o que o povo realmente precisava. Assim, para podermos ver a relação que o maná tem com a guarda do sábado na nova aliança, precisamos relembrar algumas propriedades marcantes do maná para podermos ver e entender essas propriedades no novo pacto que Jesus fez com os homens, através de seu sangue na cruz. Isto é, ele deu a sua vida por nós. Bom, com isso em mente, vamos então para essas propriedades importantes do maná. Bem, durante seis dias ele caía, mas no sétimo dia ele não caía, e em compensação, na sexta-feira ele caía dobrado. E se deixasse de um dia para outro, ele estragava. Ele criava vermes e cheirava mal. Guarde bem essa informação. Ele criava vermes e cheirava mal. É muito importante essa característica, criar vermes e cheirar mal. Agora, se você vai a panificador e compra um pão, e deixa esse pão de um dia para outro, ele vai criar vermes e vai cheirar mal? Não, mas o maná sim. Ele criava vermes e cheirava mal. Isto é, parecia com carne, né? Se você deixa a carne fora da geladeira de um dia para outro, ela estraga, ela cria vermes e cheira mal. Correto. Então, guarde bem essa informação. Mais para frente, você verá por que essa informação é muito importante. Agora, isso ocorria em outros dias, mas de sexta para sábado, isso não ocorria. O maná guardado de sexta para sábado não estragava. Guarda essa informação também. Ela é muito importante. De sexta para sábado, o maná não estragava. Outra propriedade marcante do maná, como lemos no verso acima, é que Deus o chamou de pão do céu. E a última propriedade que o maná tinha era que ele não foi dado simplesmente para alimentar o povo fisicamente. Porque, segundo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 4, ele fala que o maná era um alimento espiritual. Bem, com essas propriedades pontuadas, então podemos concluir que o maná era o pão que descia do céu, era um alimento espiritual que criava vermes e cheirava mal se fosse guardado de um dia para outro. Mas de sexta para sábado, ele não estragava, porque sábado era o dia de repouso. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus, para celebrar a nova aliança com a humanidade, nos mostrou as mesmas propriedades marcantes que acontecia com o maná. Se não vejamos, Jesus é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meu corpo é a carne que eu dou pelo mundo. Jesus, quando morresse na sexta-feira, ele seria sepultado, mas seu corpo não iria criar vermes e nem cheirar mal. As mulheres até queriam tratar o corpo, mas não foi permitido, porque o sábado já estava chegando e não deu tempo. Mas Deus providenciou assim, porque ele não precisa de ajuda humana, pois, de forma sobrenatural, seu corpo não se decompôs na sepultura. Tenho posto o Senhor sempre antes de mim, porque ele está à minha mão direita, e eu não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança, porque tu não deixarás a minha alma na sepultura, nem farás com que o teu santo veja a corrupção. Salmos 16, 8 a 10. Assim como o maná foi dado para ver se o povo estava guardando a lei de Deus, Jesus também foi dado para mostrar a importância de guardar os mandamentos de Deus, porque por eles o homem será julgado, e por eles os mandamentos Jesus morreu. Na criação, quando Jesus concluiu a sua obra, a Bíblia diz que ele terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou do trabalho que tinha feito. Então, ele estabelece o dia de descanso, abençoa e santifica o sétimo dia. Na redenção, Jesus, antes de falecer, ele disse que estava consumado, estava terminado, acabado. Ele havia concluído mais uma obra. Então, ele foi para a sepultura e descansou no sábado. E como vimos no Salmo 16, sua carne descansou e não se decompôs. Assim como o maná não estragava de sexta para sábado, porque no sábado ele não caía, em face de ser o dia de repouso, assim também o corpo de Cristo, quando morreu na sexta-feira de tarde, não se decompôs na sepultura no dia de sábado. Então, na sua morte, Jesus mostrou a importância do sábado. E se o sábado fosse abolido, para que ele morreria? Não haveria necessidade. Ele teria morrido em vão. Mas a Bíblia afirma que até na nova terra, de sábado em sábado, toda a carne virá adorar o Criador. Assim, vimos que toda vez que Jesus termina, conclui uma obra importante, ele descansa no sétimo dia, ele descansa no sábado. Foi assim na criação, foi assim na redenção, e será assim também na glorificação. Após concluir seu ministério de intercessão, ele dará o brado, está feito! E virá, então, o descanso de mil anos. Mas esse já é um outro assunto. Bem, Deus não é um Deus de gambiarra. Ele não é um Deus sem planejamento. O que ele faz, dura para sempre. A Bíblia diz que ele abençoou e santificou o sétimo dia, porque nesse dia, ele descansou de todo o trabalho que, como Deus, ele havia feito. Então, não tem como mudar a solenidade do sábado, porque Deus não descansou no outro dia. Ele não descansou no primeiro dia da semana, nem no segundo, nem no sexto. Ele descansou no sétimo dia. Não tem como alterar. E agora, o mais importante, se o sábado fosse abolido, Deus não deixaria a gente perdido na dúvida. Ele certamente, assim como ele foi claro para estabelecer o sábado, ele também seria claro para extingui-lo. Lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro, que está em tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.